Olá pessoal, tudo bem meu povo? Bem-vindos ao canal Ledazani, o canal é de culinária, tem muitas receitas simples, fáceis e boas de fazer. Seja bem-vindos os que já estão comigo, os que estão chegando e os que não estão inscritos ainda, deixe uma inscrição legal, ative as notificações, deixa bastante joinha aí para fortalecer o nosso canal. Hoje eu trouxe mais uma receita muito ótima de fazer, fica uma delícia, é o macarrão oriental. É, vocês já ouviram falar nesse macarrão aqui de arroz? Ó, esse macarrão aqui é um espetáculo e eu vou fazer uma receita com ele, que eu quero dividir com vocês, fica muito bom. Aí para essa receita eu vou usar, ó, 200 gramas desse macarrão, eu cozinhei ele, hein, do jeito que vem escrito no pacote, em um litro e meio de água por dois minutinhos, porque ele cozinha muito rápido, ó, que ele é muito fininho. E assim que der dois minutos, você escorre ele e joga água fria nele para ele parar o cozimento, tá? Aí ele fica assim, ó, muito show. Eu vou usar uma abobrinha, ó, essa aqui compridinha, ó, já está cortadinha. Você corta ela assim, fininha, ó, de comprido. Uma cebola cortadinha, ó, meia cenoura cortadinha também de compridinho, ó. 300 gramas, ó, 300 gramas, aqui tem 400 gramas de frango, filé de frango, tá? Cortadinho também, compridinho assim, ó, já está limpinho. Vou usar uma colher de chá de sal, três colheres de sopa rasa de leite de coco, gergelim a gosto, duas colheres de sopa de azeite, dois dentes de alho amassados, aqui tem cheirinho verde, cebolinha e hortelãzinha. Eu vou colocar aqui na panela, que já está torcendo, eu vou, eu vou grelhar esse frango, pra ele ficar bem moreninho. Vou colocar ele aqui, ó, ó, com um pouquinho do azeite, ó. E o sal. Eu vou deixar esse frango ficar bem douradinho aqui, pra gente dar continuidade, esse delicioso macarrão. Ó, vou deixar ele dourar aqui. O franguinho já está fritinho, ó, seladinho. Vou colocar aqui o alho. A cebola. Vou deixar dar uma seladinha aqui, pra pegar esse sabor, ó. O franguinho. Deixar ela murchar um pouquinho. Já está bem murchinha. Essa panela, depois que ela esquenta, ela é bem rápida, tá, meus amores? Vou acrescentar aqui abobrinha. Acrescentei a abobrinha. Vou deixar aqui uns 5 minutinhos, junto com a cenoura. Vou deixar aqui uns 5 minutos, pra dar uma... Pegar esse sabor aqui desse tempero. Aí, meus caridos. A nossa abobrinha, a nossa coisa, ó. Já ficou bem murchinho. Eu vou acrescentar aqui, um pouco de cheiro verde. Vou misturar. E agora a gente vai acrescentar aqui, a massa do macarrão. Vou acrescentando aos poucos. E vou misturando. Olha. Esse macarrão lindo que fica, olha. Esse macarrão de arroz, vocês acham na sessão de comida japonesa, no mercado, tá? É macarrão de arroz. Eu vou misturar todo ele aqui, bem misturadinho. Aí, eu misturei todo o macarrão aqui. Agora, eu vou acrescentar aqui, ó. O leite de coco. No macarrão. Vou dar mais umas misturadinhas aqui, ó. Pra pegar esse sabor do leite de coco. Olha como fica lindinho esse macarrão, olha. E saboroso, tá, gente, ó. Fica muito gostoso. É fácil de fazer. Com poucos ingredientes. E não é um prato caro. Ó. Vou misturar mais aqui, pra pegar o sabor do leite de coco. E nós vamos finalizar o nosso delicioso macarrão. Aí, meus queridos, está aqui o nosso delicioso macarrão oriental. Vou jogar uns... Uns hortelãzinhos aqui, tá? Que é refrescante, pra dar aquele sabor. Ó. E vou jogar aqui, ó. Gergelim. Ó. Salpicão gergelim, pra dar aquele saborzinho delicioso. No nosso macarrão. Ó. E está prontinho. Pra ser servido e degustado. Ó. Agora eu vou dar uma provadinha, né? Que eu não posso deixar de provar, né? Ó. Vocês aceitam, meus amores? Gente, delícia, hein? Muito bom mesmo. Hum. Muito saboroso. Pode fazer que vocês vão amar. Um beijo a todos vocês, tá? Amo vocês. Gratidão sempre. Deus abençoe a todos e os familiares também. Até meu próximo vídeo. Não se esqueça de deixar uma inscrição aí, pra... Pra aumentar a família, não, tá? E até o próximo. E tchau! Tchau!